A gente perdeu o governo da guerra, só de números, só de números, só de números. Por exemplo, a gente não sabe mais sobre a língua, mas não. A gente não faz algo mais sobre o que é porque é a gente não sabe mais sobre a língua. Nesse ano, em 2016, o governo digitado foi por um país, mas a gente desenvolveu um trabalho que teve mais. Agora, a grande 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 traga é a gente não. Vambora, malhar. Oi, Mari. 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 Oi, Mari.